Olá, meus amigos. Estamos a comemorar a passagem do dia do professor. Em meados do século passado, professores e professoras exerciam influência muito grande nas salas de aula, desde o jardim da infância até os tempos da faculdade. Nas cidades menores, os diretores da escola e os professores eram pessoas respeitadas, ouvidas, até quase juízes em certas causas. Nos poucos minutos desse nosso encontro do meio-dia, não temos tempo de examinar exaustivamente a beleza, a profundidade dessa profissão-missão de ontem e de sempre. Os professores ajudam as novas gerações a adquirirem conhecimentos de toda a ordem, que façam com que os estudantes possam se situar diante do mundo, experimentaram um fascínio pelos progressos científicos que hoje não cessam de nos surpreender e tudo aquilo que os nossos predecessores nos legaram de valores e conquistas humanas. Os professores são encarregados de fornecer conhecimentos. Eu penso que, junto com as suas aulas, eles deixam escapar um pouco do seu mistério, da sua verdade, em observações, do seu modo de ser. Professores de História e Sociologia são pessoas que levam os alunos a adquirirem senso de observação, de discernimento. As aulas de Psicologia fazem com que eles aprendam mecanismos internos. O ensino visa construir seres humanos diante de si, diante dos outros, diante do mundo. Por que não diante de Deus? Ser professor é vocação. Na maneira de dar aula, nas conversas no corredor, numa postura de profundo respeito pelo ser humano, o vocabulário que ele emprega, tudo isso transmite alguma coisa. O professor não tem a chave do museu, mas traz com o ensino uma sabedoria de vida. Há bons professores. Há aqueles que foram perdendo o entusiasmo devido à falta de valorização da sua profissão-missão. Situações precárias nas escolas, salas de aula, salários indecentes, alunos indisciplinados que constituem uma tortura para quem ensina. Legislações pouco exigentes. Deixa passar. Lamentável. Os professores deixam, assim, de ser colaboradores na construção de seres humanos que podem renovar a face da Terra. Então, os professores preferem ser motoristas de Uber. Uma bênção a todos os professores. Grato por sua atenção. Grato por sua atenção. Legenda Adriana Zanotto